Bom, meu nome é Regis e hoje eu vou falar uma introdução ao ShareScript, uma coisa bem básica mesmo para iniciante. Queria agradecer ao pessoal do Guru SP que tinha me convidado para palestrar aqui com vocês. E eu queria perguntar o seguinte, quem aí não tem noção do ShareScript? Ah, eu não tenho. Bom, claro que não tem, né? Beleza. Bom, então eu posso deduzir que quem não levantou a mão já manja de ShareScript, porque se eu fizer alguma besteira, vocês até me ajudem aqui, tá? Porque eu vou fazer uma coisa bem básica mesmo e aí qualquer coisa vocês me ajudem. Eu tinha colocado o link desse slide nos comentários aqui do Meetup do Guru, porque o que eu vou fazer aqui eu já tinha escrito um blog uma vez sobre esse assunto e fiz até um vídeo no YouTube também, acho que uns dois anos atrás. E aí tem um link aqui depois, o link está aqui no final desse slide que eu deixei o comentário lá no Meetup. Só para eu me apresentar rapidinho, meu nome é Regis Santos, eu sou um dos organizadores do grupo ISP, que inclusive está tendo um evento hoje lá também. E esse aqui é o meu username na GitHub, Twitter, Telegram, quem de repente quiser conversar, entrar em contato. E como eu falei, tem os links aqui, né? Eu tinha colocado aqui o terminal e tinha uma época que eu pensava o seguinte, eu comentava com uns amigos meus o seguinte, que a vida de um programador, ele começa com o terminal. Começa com o CTRL-T, você aperta CTRL-T no Linux e abre o terminal. A vantagem do terminal é que você tem, você consegue fazer tudo o que você precisa com mais facilidade, principalmente nós que somos desenvolvedores, a gente quer instalar alguma coisa, configurar alguma coisa, mexer alguma coisa. Se você tem um terminal, é muito mais, você tem muito mais poder de recursos do que se for só uma tela gráfica que nem no Windows, por exemplo, né? Acho que todo mundo sabe que desde o Windows 10 já tem o PowerShell, né? Que é uma versão melhorada do DOS e tem bastante recursos também, tem até parte de, que a gente chama de Bash, né? Que é o interpretador Shell, que é do Linux, na verdade, mas o Windows 10 ele tem também no PowerShell. E uma coisa que eu recomendo também, para quem usa o Windows e não quer usar o DOS, que ele é um pouco limitado de recursos, tem um chamado CMDR, ou Commander, né? Seria CMDR, ele é bem mais completo em relação a recursos. Aqui como eu estou usando o Linux, né? E para quem usa o Mac também já tem uma noção que é bem semelhante, você abre o terminal, você vai ter o Shell aqui com bastante simplicidade, né? Tem uma coisa que eu queria mostrar aqui, nesse primeiro link, que é o seguinte, isso aqui é o material que eu tinha escrito, né? Está pequena a fonte aqui, mas eu queria falar o seguinte, tem um, aqui no link, tem um site chamado Canivete Suíço do Shell, que foi escrito por Aurélio Marinho Jargas, eu acho que ele é, o pessoal já conhece, ele é bem famoso nessa área de Shell Script, e ele fala do, as ferramentas do Sheleiro, né? A pessoa que mexe com o Shell, né? E todos esses comandos que você vê aqui, por exemplo, se você digitar aqui LS, que é para listar os arquivos, né? Ou então se você digita CAT, né? E o nome do arquivo para você ler o conteúdo dele. Aí você fala assim, ah, mas isso não é Shell Script, isso são comandos do Linux. Só que o Shell Script, quando você escreve as instruções dele, você acaba, no final das contas, querendo executar comandos do Linux para fazer o que você precisa, né? E daí, uma coisa que eu posso fazer aqui é, por exemplo, mkdir, né? Para criar uma pasta, eu estou criando uma pasta chamada guru.sp, dentro de uma pasta que já existe no Linux, chamada barra tmp. Que aí eu escolhi aquele por opção, que é uma pasta de arquivos temporários. Então, se você colocar barra cd tmp guru sp, você entra na pasta, né? Então, assim, para quem já sabe, isso aqui, estou passando bem a introdução mesmo, tá? Então, depois se eu fizer alguma coisa errada, vocês até me corrigem, por exemplo. Aqui, como eu tinha diminuído o tamanho do caminho, porque, às vezes, o caminho aqui pode ficar bem grande, né? Aí eu diminuí ele aqui, nem me lembro de cabeça o comando agora. Mas, se você quiser saber em que passa que você está o caminho completo, você coloca pwd, e aí você tem aqui que você está na pasta tmp e barra guru sp, certo? Tem um recurso interessante, que eu não sei se todo mundo sabe, que é isso aqui, ó. Quando você escreve cat, menor, menor, que é para receber uma entrada de um comando, eof, que significa end of file, e você quer colocar essa saída, que é o sinal de maior. A saída de tudo que você digitar aqui, você sair com ele no arquivo guru sp.txt, então, tudo que eu escrever agora, ele vai ser salvo nesse arquivo. Então, g, u, r, u, s, p. E aí eu digito EOF, é maiúsculo, tá? Aí ele sai do arquivo. Bom, e aí para você ler o conteúdo, você pode dar só um cat guru sp. Deixa eu fazer de novo. Está aqui o conteúdo do arquivo, né? E daí, sei lá, mais alguma coisinha interessante. Sorte. Pegar o sinal de menor, é porque eu vou ler o arquivo que eu digitar depois. Então, eu vou ler o conteúdo do guru sp, só que eu vou fazer um sorte com os dados dele. Então, aqui ele colocou as letras em ordem alfabética. Certo? É, você fala, tá, isso aqui é uma coisa muito simples. Mas um dia você pode precisar, por algum motivo. De repente, por exemplo, uma lista de nome de pessoas. A lista da galera que se inscreveu no Meetup para vir para o evento. Ah, eu quero em ordem alfabética porque por algum motivo ele não está ordenado. Você dá um sorte aqui no arquivo, pronto, ele já ordena para você. Uma coisa que é muito usado também é isso aqui, ó. É, peraí, não adiantou que eu... É esse simbolozinho aqui que é o pipe, que é a barra vertical. O pipe, ele é uma combinação de comandos. Vou pegar o ls, que é para listar os arquivos. E combinando com um outro comando, que é o wc-l, eu vou contar quantos arquivos eu tenho na minha pasta. No caso aqui, como eu só tenho um, então ele só retornou a quantidade um. Mas se eu tivesse mais arquivos, ele ia me mostrar a quantidade. Aí, na verdade, são dicas que um dia você pode precisar para alguma coisa. Se você colocar, então... O que aconteceu aqui? É, não sei, foi alguma coisa a mais... Ah, tá, é porque a fonte está muito... Oxe, como é que diminui o que eu esqueci? Agora ficou pior. É, agora ficou bem pequeno. Quem tiver... Fala o tamanho da fonte aí se está bom, fazendo favor. Está bom? Está bom assim? É, beleza. Obrigado. Esse comando aqui, ó, eco, né? Aí existem... Aí você coloca com uma crase, aquele comando que eu tinha digitado anteriormente, usuários conectados. Aí ele me retorna quantos usuários estão conectados nessa seção da sua máquina, né? Poderia ser num servidor, saber quantas pessoas estão conectadas na máquina. Aí você fala, tá, tranquilo, né? Beleza. Um outro comando que o pessoal, que é muito comum usar, é o grep. O grep, ele serve praticamente para você localizar uma palavra dentro de um texto ou de vários textos, né? Esse til barra ponto b, til barra ponto bash, é um arquivo, né? Chamado ponto bash rc. Então eu vou, dentro dele, procurar pela palavra force underline color. Aí você vê que ele aparece três vezes dentro desse arquivo. Então é mais ou menos como se fosse um find. Tem um find também, para procurar textos dentro do seu arquivo. Aí tem esse eco, o eco é para escrever uma frase na tela, né? Só que quando você dá a saída com um sinal de maior, ele cria um arquivo novo e escreve o conteúdo dentro desse arquivo. Só que se eu colocar... Aqui, por exemplo, eu escrevi regs.guru.sp dentro do arquivo 1.txt. Desculpa aí, pessoal, não estou nervoso não, tá? Se eu não falar assim, vocês nem percebem. Por isso que eu estou... Dá uns brancos assim. Eu estou usando umas colinhas aqui, porque nem dá para conseguir ficar digitando tudo. Mas olha só. Está vendo o que aconteceu? Vamos ler o conteúdo do arquivo... Do arquivo 1. É, está certo. Do arquivo 2, está certo também. É que eu coloquei reginson, só para diferenciar. É que o exemplo que eu estou pensando aqui é outra coisa, mas... Aí eu vou fazer aqui Hugo, guru.sp, no arquivo 3. Então eu tenho ali três arquivos, arquivo 1, 2 e 3. E eu quero saber aonde que está escrito regs. Eu quero fazer, então eu faço grep, regs, asterisco, ponto, txt. Então eu vou procurar em todos os arquivos do tipo txt pela palavra regs. Reparem que o arquivo 3 não apareceu, porque lá não tem regs, só tem Hugo. Certo? Mas se eu colocasse grep, eu acho que ele é case... Como é que fala? Case... Case é Steve. Obrigado. Ó, guru tem nos três arquivos. Então, beleza, né? Você já sabe aí como fazer alguma coisa aí. Eu estou conectado aqui na internet e tem esse comando aqui. Eu acho que todo mundo conhece, né? Curl, ou C-U-R-L. Ele vai... Eu vou entrar nesse endereço aqui, que é o endereço do evento de hoje, que... É, na verdade é que, assim, eu digitei o link que faz eu entrar nesse link aqui, nessa página. E aí, juntando com o pipe aqui no final, eu vou procurar pela palavra guru dentro dessa página. Certo? Então aqui ele fez o download do arquivo e me retornou o conteúdo do arquivo, né? No caso é um HTML e tal. Mas aqui tem as palavras guru em vermelhinho aqui, ó. Em vários lugares que ele aparece no seu texto. Lá no começo deve ter alguma coisa também. Aqui no meio, por exemplo. Entendeu? Então aqui foi o uso do C-U-R-L, ou CURL, junto com o pipe e o grep. Tranquilo? Isso aqui é interessante também, ó. Deixa eu fazer assim. Opa. Quem que não conhecia isso? Fala que não conhecia, que aí eu me sinto mais... Ah, beleza. Adivinha o que ele faz? Ah, ele faz isso daqui. Esse uma... Sei lá, um array, uma lista, uma... Sei lá, pode ser útil para alguma coisa na sua vida, né? Não sei. Mas pelo menos dizer que é possível, né? Eu posso fazer isso aqui também, ó. A minúsculo, dois pontos... Ponto, ponto, Z. Me mostra o abecedário, né? E se for maiúsculo, também. Aí eu fiz por curiosidade com A minúsculo até Z maiúsculo. Aí ele deu esse negócio estranho aqui. Aí eu fiquei meio confuso. Eu não sabia disso também. Mas aí eu fiz o A maiúsculo e o Z minúsculo. E aí ele retornou o que a gente esperava, que é o abecedário, todas as letras, tem caracteres especiais ali no meio. Sei lá, pode ser útil para alguma coisa, né? Fica a dica aí, pelo menos. Aqui, ó. É o seguinte, você coloca if, aí você fala, bom, como que é a sintaxe de um if? É com colchete. Só que se eu quiser colocar, por exemplo, 2 igual a 2, Primeiro, o shell script tem muitas sutilezas que, para quem está em outras linguagens, pode estranhar um pouco. Você tem que ter um espaço em branco aqui, entre o colchete e o número 2. Então tem que ter um espaço em branco. É a sintaxe dele. E aqui, o igual, igual, que a gente conhece de muitas linguagens, é... Na verdade, eu não sei se ele funciona, mas comigo não funcionou. O que funcionou comigo é isso daqui, ó. Menos é que. Não sei se isso aqui é um elias, se ele existe ou não, mas seria basicamente essa daqui, a sintaxe. Se eu apertar o Enter, ele espera que eu continue digitando alguma coisa. Então se eu colocar aqui, sei lá, ok, vamos ver se vai dar certo. Então, ele ainda continua pedindo para eu digitar alguma coisa. Como é que eu faço para sair? FI. Seria para fechar a sintaxe do IF, né? Ó, deu erro. Por que que deu erro? Agora alguém me ajuda aí, por favor. Será que é o ponto e vírgula? Ah, sim, faltou o DEM. Obrigado. Então, é que isso aqui eu inventei, está vendo? Eu já estou improvisando as coisas, aí não deu certo, né? Então, 2 menos EQ, 2. Ah, obrigado. Aí aqui, DEM. Só que eu queria fazer na linha de baixo, então é assim. DEM. Vamos só ver se vai dar certo, se não... Está vendo? Eu falei que ia passar vergonha aqui. Ó, deu certo. Então, basicamente, a sintaxe seria essa, né? Mas, você pode fazer tudo numa linha só. Tanto que se eu colocar setinha para cima... Aliás... Ó, setinha para cima, né? Aí ele me dá o comando numa linha só. Então, tem ponto e vírgula para você separar o trecho de comando que você quer. Tem uma dica que eu não sei se todo mundo sabe, mas é o seguinte. History. Ele me mostra o histórico dos comandos. E tem isso aqui também, ó. Exclamação e o número. Por exemplo... 2.210. Alguém não sabia disso? Eu vou dar um Ctrl L aqui para limpar a tela. Eu estou colocando exclamação e o número do history que eu tinha visto lá na tela. E aí ele já executa para mim. Isso ganha tempo, né? Ganha tempo. Ao invés de você ficar indo setinha para cima e procurando. Às vezes você não acha nunca, né? Ou então tem um outro recurso também que é isso aqui, ó. Ctrl R, que é o search reverso. E aí você digita o que você quer. Por exemplo... Eu estou improvisando as coisas aqui. Nem era para eu estar fazendo isso. Não dá errado, né? Vou colocar aqui cat. Ele está pegando o último cat que eu executei. Que foi cat arquivo 2. Dá o Enter, ele executa. Então fica essas dicas aí, né? Tem a dica de limpar o histórico também. Para você não deixar seus rastros lá, digamos assim, né? De repente pode precisar. Bom, eu não mostrei esse comando aqui, ó. Que é o seguinte, ó. Se eu colocar aqui mkdir pasta. Eu criei aqui a pasta, né? É uma pasta, é um diretório. Se eu fizer mkdir de novo pasta. Ele dá essa mensagem de erro, né? E se você estiver fazendo um script automático para rodar em um servidor. E que não pode, sei lá, dar erro na sua aplicação. Não pode ter intervenção do usuário. Como é que você faz para tratar isso? Então, seria isso aqui, ó. If. É menos d. Isso aqui é o sinal de diferente. Ou seja, desculpa. É o sinal de negação. Se não existe o diretório. Menos d é de director, né? Diretório. Se não existe o diretório pasta. Se não existe, então crie ele. Caso contrário. Deu um eco. A pasta. Já. Ele dá essa quebra aqui, ó. Porque. Está muito grande na tela. Ponto e vírgula. FI. É, deu errado. Iiii. É, pessoal. Live code é assim mesmo, né? A chance de dar errado é 99,9%. O problema é que eu não vou conseguir mostrar esse comando todo aqui, né? Como é que eu vou fazer? Deixa eu ver. É, dá para ler ele todo. Não, ficou horrível. Eu vou fazer o seguinte, então. Mostrar ele aqui. Eu vou mostrar a minha cola para vocês. É o jeito. É, é. Para eu poder explicar. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Linha número 41. Linha número 41, tá? Isso aqui eu pesquiso. Teve uma época que eu precisei. Eu não sabia. Tive que pesquisar bem. Sobre como achar isso aqui. Então, linha 41 aqui, ó. Se não existe a pasta 42, no meu exemplo. Então, ele dá um eco dizendo que a pasta não existe. E aí, dá um outro eco criando a pasta. E aí, ele faz mkdir e cria a pasta. Else, que é o caso contrário, a pasta já existe. Veja. Aí, você dá um ls e ele mostra. Certo? Aí, você fala, nossa, beleza, né? Legal. Então, tá. É, ô, vocês ficam de olho no horário aí, que eu não sei até que hora que eu vou, não, tá? Até que hora tem que ir? Até as 11, até... Não sei, tá? Vocês me avisam aí, por favor. Porque eu... Senão, eu acabo... Ah, é... Eu digitei... Eu apertei Ctrl C para ele sair do... Do negócio aqui. Bom, N1 igual a 1, N2 igual a 2. Então, você pega o valor de uma variável e vê assim, ó. É... Dólar, né? Dólar, N1. Se ele for igual a dólar, N2, então, eco N1 é igual a N2. N2. Else, né? N1 é diferente de N2. E? Fih. Bom, como as minhas variáveis, o N1 vale 1 e o N2 vale 2, então a resposta é que eles são diferentes. Beleza. Outra dica interessante é isso aqui também, ó. É, nossa, aqui ficou horrível. É, deixa eu cancelar aqui e fazer assim, então, vai. C igual a 0. While, que é o enquanto. Aí você tem que colocar assim, ó. Dois colchetes. C menor que... O menos L e E é aquele em inglês, que significa menor que, né? Little... Como é que é? Lower... É, less... Isso, obrigado, obrigado. Vocês estão me ajudando, tá vendo? Menor que 10. Do, eco, cifrão C, que é a variável. Aí aqui, C mais mais, que é o incremento. Vai somando de 1 em 1. Espaço. Fecha parênteses. Vou pôr um slip aqui, porque senão ele vai muito rápido. É 0.5, done. Então, basicamente, seria essa a sintaxe de um while, né? E aí, ele espera meio segundo e incrementa o número na tela. Beleza. De repente, você quer colocar um time, um contador, alguma coisa assim. Então, isso seria o while, né? O for, isso aqui é interessante também, ó. Que você coloca assim, ó. É... Sec de sequência 10. Do, eco, cifrão C, dólar e... Slip 0.5, done. Então, essa é a sintaxe para o for. E esse sec aqui, ele é interessantezinho. Que ele cria um... Um array, né? Um array de... No caso aqui, de quanto que ele começa? Ele começou do 1? Sabia disso não. Eu achei que fosse do 0. Ele é do 1 até o 10. Bom, mas enfim, né? Aí você fala assim, não, mas eu quero do 0. Ah, então coloca 0 aqui. Começou com 0. Vai até o 10. E assim por diante, né? Posso fazer com números pares também. Então, é 0... De 0 até 10, contando de 2 em 2. Ué? Acho que é o contrário, né? Eu acho que é assim. Estou improvisando, tá vendo? Fico improvisando, é isso que dá. É. Aí ele pega o contador com... Só de 2 em 2, números pares. Bom, beleza. Isso aqui é legal também. Que é... Opa. Você escreveu uma lista de itens. Na verdade, isso aqui é um texto, né? É uma string. É um texto. Só que você pode fazer isso aqui, ó. For item in. Cifrão, né? Cifrão, dólar, itens. Aí, do, eco. E aí ele lista... Tudo pra você. Aí você fala... Pô, tá ficando chato isso, mano. Mostra alguma coisa mais interessante aí. Deixa eu ver. Mostrar isso aqui, ó. Peraí. Isso aqui você já conhece, né? O cat e tal. Então eu vou só escrever isso aqui, ó. Pode? Pode fazer uma pergunta? Pode? Faz sentido. Deixa eu colocar aqui... Vou colocar o quê, então? Fim? Vou colocar fim pra ver. Ahn... Então... Eco... Teste... Fim. É. Pode ser qualquer palavra. É, na verdade, acho que o EOF é uma convenção, né? É uma convenção de que a maioria adotou assim, end of file, e você usa isso como convenção. Mas o recado que eu queria passar aqui é o seguinte, ó. Cuidado.sh. Como é que você executa esse arquivo? Você vai lá no GitHub, faz o clone do projeto de alguém, alguma coisa que você achou interessante, que você pesquisou e está precisando daquilo, aí está lá no readme do GitHub da pessoa. Digite source e o nome do arquivo. Por exemplo, setup.sh. Vocês têm coragem de fazer isso? Ó, não façam isso. O que vocês façam antes? Cat... É, né? Opa, cadê? Cat.cuidado.sh e leia o conteúdo do arquivo. Porque, mano, eu já peguei sudo.rm-rf em arquivos do GitHub. E você sabe o que acontece com isso aí, né? Sudo.rm-rf barra. Aí pode pegar o pendrive e reformatar o computador, que já era. Né? Então, essa é só a dica. Tomem cuidado com arquivos de .sh. O arquivo .sh é isso daqui. Você escreve eco, sei lá, arquivo. Vou salvar ele lá na minha pasta que eu estou trabalhando, que é a guru.sp. Vou chamar de arquivo.sh. Então, aqui eu vou digitar. Vamos ver se ele está aqui. Ué? Ah, está sim. Source. Oxi. Ué? Ah. Arquivo .sh. Ele vai executar todo o conteúdo daquele arquivo. No caso, não tem nada inofensivo, né? Mas, tomem cuidado. Ah, tem uma dica legal que é isso aqui. Aqui, você digita sudo apt-get install gpw. Não sei se vocês sabiam desse programinha. E eu já tinha instalado ele, na verdade. E você faz o seguinte, ó. Aqui, ó. Está escrito gpw710. O que ele fez aqui? Ele criou um monte de arquivo. Ele é file01.xt, file2.xt. Então, vamos ver o conteúdo dele. Ele cria textos aleatórios para você. De repente, isso aqui, sei lá, pode ser útil para você fazer um teste, criar um arquivo com um texto aleatório. Então, a dica que eu coloco aqui, que eu já precisei usar, é o seguinte. Como você inserir o conteúdo de vários arquivos dentro de um único arquivo? Se você quiser, você pode fazer assim, ó. Para variar, isso aqui ele não pegou tudo, né? For e in sec13, que é para ler todos os arquivos do catfile.txt. E aí, eu vou escrever aqui. E aqui, dono. O que ele fez? Ele pegou o conteúdo daqueles três arquivos e jogou tudo em um só. Você pode ver que tem lá em cima text1, aí aqui o conteúdo do text2 e o text3. Só que tem um jeito mais fácil. É só você fazer isso aqui, ó. Cadê? Ah, 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 cadê? Peraí. Xiii, eu não fiz? É, não fiz. Que legal, né? É, eu não lembro de cabeça agora. Peraí. Eu acho que é isso aqui, ó. Cat. File1. File2. File3. É, eu acho que deu certo. Deu certo. Ou seja, aquele comando que eu tinha feito com for, blá, 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 aquele comando todo, você poderia ter feito só isso daqui, cat. É, eu informei o nome dos três arquivos de uma vez. Aqui, ó. Informei o nome dos três arquivos de uma vez. Ah, é. Tá vendo? Obrigado por me ajudarem. É, isso funcionou porque o arquivo já existia lá, né? Tem que colocar o sinal de maior, que é a saída, para o outro arquivo. Tá certo. Bom, pessoal. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Ah, tá. Isso aqui é legal também, ó. Que é o seguinte. Você tem aqui, por exemplo, eu gosto de Java, só vem no arquivo linguagem.txt. Eu coloquei aqui, eu gosto de JS. No mesmo arquivo, aqui tem sinal de maior, maior. Duas vezes. Ou seja, ele incrementa no meu arquivo. Então, se eu colocar isso aqui, linguagem.txt, com o maior, maior, ele incrementou. E aí, isso aqui, ó. É muito útil. Que é o sed. Todo mundo sabe para que serve o sed? O sed, ele substitui o texto do arquivo sem abrir o arquivo. Então, você não precisa abrir o arquivo em um editor de texto ou no VIN, por exemplo, né? Vamos falar de terminal. Então, ah, eu quero abrir o arquivo no VIN e alterar o meu texto. Não. Com o sed, você altera o seu arquivo sem nem precisar abrir ele. De repente, você quer fazer um script automático. Sei lá, o cara fala assim, ó, eu tenho um milhão de arquivos, eu quero que você troque a palavra, a palavra Java de todos esses arquivos para uma outra palavra qualquer. Então, você não vai ficar trocando um por um, né? Por favor, né? Vai, então, esse comando aqui, simplesinho, você resolve, né? E ele é super rápido, né? Aí, aqui, eu vou colocar também o sed menos js para VINJS. Então, o meu arquivo agora trocou para eu gosto de Python e eu gosto de VINJS. Você trocou o texto do arquivo sem precisar abri-lo. Ah, tem uma dica legal aqui também, ó. Ah, não, eu não posso dar touch no arquivo porque... Ah... Tá, isso aqui é só uma dica. Eu não vou... Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar com... Como é que chama? Hashtag na frente. Que aí ele fica um comentário, ele não executa o comando. Tio é a minha pasta home. Home, certo? Seria barra home, barra o usuário da máquina. Aí, eu vou colocar barra e tem o ponto. É um arquivo oculto no Linux. BashRC, não sei se todo mundo conhece, mas é o arquivo de... Me corrigiu se eu falar errado, tá? De inicialização de configurações da sua sessão que você está usando ali. É isso? Tem alguma coisa a acrescentar? Se alguém quiser comentar. Então, beleza. Faz de conta que eu criei esse arquivo. Na verdade, eu queria criar isso aqui, ó. Bash Profile. Né? Então, Bash Profile. Aí, você vai lá no... No BashRC, eu vou digitar aqui, ó. Vim... Tio, barra, ponto BashRC. Oi, desculpa. Eu executei o de cima, só que como eu coloquei uma hashtag na frente, ele virou um comentário. Não executou o comando de verdade. Então, de repente, no caso aqui, como eu estou fazendo uma demonstração, se eu colocar a hashtag, ele vira um comentário. E aí, não me complica, né? Fazer alguma besteira, digamos assim. O Vim, todo mundo sabe entrar, né? Quero ver sair, né? Tem aquela velha piada, né? Se eu colocar G maiúsculo, ele vai para a minha última linha. Só para eu poder chegar nessa linha aqui que eu queria mostrar para vocês, que é o... Está todo mundo enxergando? Ficou bem lá embaixo, né? É source.tio, barra, ponto, Bash Profile. Quando você faz isso, o seu BashRC vai inicializar com todas as suas configurações, que são pessoais, né? Do seu Bash Profile. Então, é só essa dica que eu queria mostrar. E para sair é 2.Q, tá? Com exclamação, 2.Q, com exclamação, ele sai sem salvar. Se você quiser que salva, então é W para salvar e Q para sair. Então, agora você já... Caramba, finalmente vou voltar em casa e poder desligar o meu computador. Faz 5 anos que está desligado. Mas é, piada... Outra dica super importante também, que agora, pelo que eu vi aqui, acabou. Ó, outra dica super importante. Eu vou até aumentar a tela aqui, não dá para aumentar mais. É... Eu vou deixar aqui, ó... Bem grandão. Ó. É, agora exagerou, ele nem mostra na tela, né? Pera aí, pera aí. Ó, a dica que eu dou, coloquem no computador de vocês, já direto no BashRC. Rm igual a Rm menos i. Por quê? O Rm é para remover um arquivo, certo? Quando um amigo meu me apresentou o Linux para eu usar o Linux, mais ou menos, há uns 10 anos atrás, em 2008, ele falou assim, bom, se você está usando o terminal e você está digitando o Rm no terminal, você sabe o que você está fazendo. Ele estava querendo dizer para o usuário de interface gráfica que ele vai, clica com o mouse e deleta e ele vai para a lixeira. Esse daqui, ele não vai para a lixeira. Então, para você evitar um arrependimento, né? Ou uma justa causa lá no seu trampo, fazer alguma besteira, você fala, não, mas eu mando o terminal para caramba, eu faço Rm de boa. Rm, pasta. Se você apertar o Enter, se você apertar o Enter aqui, já era, não tem volta. Ele não vai para a lixeira, não vai para o lugar nenhum, já era. Só que nesse caso não foi porque é uma pasta, né? Mas eu vou pegar aqui, por exemplo, Rm, file, asterisco, pega todos, né? Ele não ia perguntar, ele ia deletar direto. Só que como eu coloquei Rm menos I, ele pergunta, você quer deletar o arquivo file 1? Yes. 2? Yes. 3? No. Você consegue ter um poder de decisão. É óbvio que você não vai fazer isso no script automático de servidor, porque senão ele vai travar, né? Ele vai esperar uma resposta do usuário, você não, né? Mas no seu computador eu recomendo essa dica aí. Aí, bom pessoal, aí era isso. Eu coloquei os comentários aqui. Queria, se alguém quiser perguntar, mas aqui tem um link, né? Que tem esse monte de link aqui. Eu tinha feito uns videozinhos no YouTube, e aí pelo menos eu não passo, eu acho que eu não gaguejei, nem fiz coisa errada, você dá uma ensaiada boa antes, né? E aí é isso daí. Queria agradecer a todo mundo, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, é isso daí. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Que não seja muito difícil, tá? Quando, quando, eu não lembro de cabeça agora, mas, quando vocês mexem, é que eu não tenho muita vivência com o Ruby. É Ruby ou Ruby que se pronuncia? Ruby, né? Ah, tá vendo, pronunciando errado. É Ruby on Rails. Ele tem um arquivo setup.sh também, ou alguma coisa semelhante? Um sh da vida, em algum lugar? No GitHub lá, do script, instalação? Porque eu já vi, hein, quando você vai no GitHub procurar alguma coisa, aí você vai lá no GitHub, ah, git clone o endereço do GitHub. Aí depois, source setup.sh. Então, de novo, né, a dica de vocês tomarem cuidado com isso daí. E é isso aí, pessoal. Então, beleza, obrigado e valeu. Aplausos 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 Tá, bom. Aplausos Aplausos